E o concurso internacional vai eleger as sete novas maravilhas da natureza. O Brasil tem dois candidatos de peso entre os 28 finalistas. O concurso promovido por uma entidade suíça já selecionou dois cartões postais brasileiros. O complexo das cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Paraná e a Argentina, por onde passam mais de um milhão de turistas por ano, está entre os 28 finalistas. A Amazônia é outra concorrente brasileira, quem torce para que ela se torne uma das novas sete maravilhas da natureza não conta apenas com as belas paisagens da região, mas também com a importância que a floresta amazônica tem para o planeta. Aqui está a maior diversidade de plantas no mundo. De cada dez espécies de seres vivos, um vive na selva amazônica. O rio Amazonas e seus mais de mil afluentes formam um sistema hídrico imponente. Detém um quinto de toda a água doce do planeta. O coordenador da ONG Vitória Amazônica, que desenvolve projetos de preservação e desenvolvimento sustentável na região, faz campanha na internet para que a região figure entre as sete maravilhas. Um título simbólico que pode atrair ainda mais a atenção para os problemas enfrentados na Amazônia. Dá destaque à necessidade de preservação desse patrimônio mundial, que a gente sabe hoje que é importante para controle da temperatura no planeta, nos regimes de chuvas e até de outras regiões. Escolher a Amazônia, fazer um esforço, pedir o voto, votar na Amazônia como uma das maravilhas da natureza do mundo, é ajudar a combater o avanço da fronteira agrícola, o desmatamento desnecessário, a recuperação das áreas degradadas, a identificação científica desse potencial. É isso aí, você ainda pode votar pela internet. O endereço é este, que aparece agora na sua tela, desse jeito aí, www.newsevenwonders.com.br Ahá, votar!